Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mito. Seja bem-vindo ao meu canal TV Fan, Fan de Filmes. Eu fiz uma lista de 5 filmes de ação de Mel Gibson. Mel Gibson é muito conhecido por vários filmes muito bons. Vamos para a lista de filmes de ação de Mel Gibson. 5 filmes de ação. Vamos lá para o primeiro. O primeiro filme é um filme de 1990, tem ação e tem comédia, alta tensão. O homem vive sob nova identidade, acolhido pelo sistema de proteção a testemunhas e descoberto por sua ex-namorada bem na hora em que o criminoso quer acabar, que acaba de sair da cadeia, tenta se vingar dele. Alta Tensão é um ótimo filme, tem ação e comédia de 1990, filme do Mel Gibson e seu primeiro filme, Alta Tensão. Tem muita ação e tem comédia. O segundo filme tem ação e suspense, O Troco, filme de 1999. Esse filme tem ação e suspense. Potter, um ladrão que foi traído por seu parceiro Val e sua esposa Lee. recebeu um tiro nas costas depois de um assalto. Quando ele começa a se recuperar dos ferimentos, ele sai à procura de Val com o Instituto de recuperar sua parte do dinheiro. Outro troco é um filme do Mel Gibson de 1999. É um filme muito legal, tem ação e suspense, O Troco. Um filme que eu curti muito. É um filme muito legal do Mel Gibson. O terceiro filme é o Teoria da Conspiração de 1997. Um filme que tem ação e suspense de Mel Gibson, Teoria da Conspiração. O filme centra-se em um taxista excêntrico, Mel Gibson, que acredita que muitos eventos mundiais são desencadeados por teorias conspiratórias do governo e advogada do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que envolvem em sua vida. Teoria da Conspiração, filme de 1997. Um filme que tem suspense e ação. Esse é um filme que eu curti muito de assistir, Teoria da Conspiração. Um filme que tem ação e suspense. É o terceiro filme. Franquia de vários filmes com o Mel Gibson. Quatro filmes Mad Max. O primeiro filme foi em 1979. Em 1979 foi o primeiro filme Mad Max. TV Ação e Ficção Científica. Uma franquia muito legal. Curtia muito de assistir. Assistia muito Mad Max. Quatro filmes com o Mel Gibson e Mad Max. Quatro filmes com o Mel Gibson e Mad Max. Filmes muito legais. Em um futuro distópico não muito distante. Os recursos de óleo foram esgotados e o mundo está mergulhado em guerra. Fome e o caos financeiro. Enquanto o policial Mad Max que não tem mais nada além de seus instintos de sobrevivência. E a retaliação começa com a vingança contra a gangue que perseguiu e assassinou sua esposa e filhos. Mad Max com o Mel Gibson tem quatro filmes. E Mad Max é o quarto filme. Um filme muito legal do Mel Gibson que fez muito sucesso. Mad Max. E o último filme é o Máquina Mutífera. Máquina Mutífera. Tem uma franquia de quatro filmes. O primeiro filme foi em 1987. Tem em ação e suspense. Fou um sucesso. Filmes do Mel Gibson, Máquina Mutífera. O filme Máquina Motifra é estelado por Mel Gibson e Danny Grover, os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles. Máquina Motifra teve quatro filmes de sucesso, que eu curti muito assistir, uma franquia de sucesso, e teve uma série baseada nos filmes. De Mel Gibson, que eu curti muito, filme de ação, você curtiu, inscreve no canal, teve fã de filmes, até a próxima e tchau, curte aí e tchau.